Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Olá comunidade É um motivo de alegria muito grande estar com vocês mais uma vez Fazendo o programa do Auri Boa noite, é só alegria, é sucesso total E estaremos juntos fazendo aqui toda noite, nove e meia da noite Depois que você aí está nessa aí de um dia atrás de relax Mas hoje nós vamos buscar um pouco de conhecimento Que nós vamos receber com muito carinho aqui O professor, o mestre Grande educador Gerson Linhares Seja bem-vindo meu irmão Valeu E vamos ficar Oh Yeah Não, 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 não Não, não, não Vai Ha, ha, ha Grande Gerson Linhares Educador Você é um educador Mas você é uma pessoa Também tem um espírito empreendedor E criativo É um empreendedor criativo Muito bem É nessa luta Desde 1995 Que a gente vem fazendo um trabalho Em prol do patrimônio cultural Do estado do Ceará como um todo E fazendo projetos Tanto na capital Como em alguns municípios De preferência municípios históricos Que tem essa tradição histórica No estado do Ceará Então é um trabalho árduo Mas é um trabalho muito gratificante E realmente precisa muito de empreendedorismo Porque senão não anda Você é assim Você não se limita só Aqui Fortaleza Calcaio O seu projeto se expande Por todo o estado É assim? É assim porque O que eu faço na capital Eu posso replicar Em qualquer município Do estado Até mesmo Do Brasil Do país Então são projetos Na área da educação patrimonial E de incentivo também Ao turismo cultural A gente sabe que o estado de Ceará É um estado rico em cultura E que precisa colocar isso Precisa colocar a cultura Na prateleira Para o cidadão consumir E o turista também Visitante vir E também conhecer O nosso patrimônio histórico O nosso patrimônio cultural De uma maneira geral Já se eu percebo assim Que o turista não tem muita opção Ou estou enganado Opção com relação A cultura do estado Você tem um projeto Muito interessante Que é o museu O museu do Caju É exato É um dos projetos Que nós temos Um dos projetos A nossa ONG Ela trabalha com cerca De 30 projetos diferenciados Entre roteiros Programas culturais A gente tem também Parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste E a gente também Tem parceria com outras instituições Tanto na capital Como no interior Agora eu vou responder O seguinte O turista tem sim O que ver O problema é que o turista Não é divulgado Para o turista Que nos visita Por exemplo A gente tem um roteiro cultural No centro de Fortaleza Que é o Fortaleza a pé Que é o terceiro projeto Mais antigo de Fortaleza Ou do país Desculpa No sentido de levar Turistas e cidadãos Para conhecer o centro histórico De Fortaleza Os museus As praças As igrejas Os monumentos Para que eles tenham Esse momento E eles possam conhecer isso A pé Algo que nós fazemos Quando a gente vai para a Europa E nós temos aqui em Fortaleza Só que isso não é ofertado Para o visitante Ou melhor É ofertado Através das nossas mídias sociais Mas o poder público Ainda não abraçou Com carisma Esse projeto Você falou em poder público Gesso Eu lembrei Eu sempre fui muito preocupado Com essa questão do turismo E teve uma ocasião Que eu fui vereador de Fortaleza E um dos meus primeiros projetos De lei foi A criação da Secretaria Municipal De Turismo Que a minha intenção Era exatamente Implementar O turismo Porque eu gosto muito de viajar Eu sei como é que funciona E aqui eu vejo Muito parado E realmente Foi Criada A Secretaria Municipal De Turismo Na época Isso no período De 2004 2008 Eu não sei exatamente Qual foi o ano Foi o período Do meu mandato Mas assim Essa O poder público Essas instituições Ligadas ao turismo Não fazem um trabalho De divulgação mais forte Para fazer com que o turismo Conheça Chegue Nesses pontos turísticos É Isso é que seria De grande valia Se a gente tivesse realmente Uma atenção maior Para a questão patrimonial A gente tem Boas políticas públicas Mas no tocante Em relação A questão do turismo cultural Fica um pouco a desejar Então a gente tem Está vendo agora Ultimamente Alguns esforços De alguns secretários Que passaram pela pasta Principalmente na pasta Municipal de turismo Lá da capital A gente tem um trabalho Aqui também Que está sendo bem Executado Já está tendo Alguns frutos Que é o trabalho Que está sendo feito Pela secretaria de turismo Também de Calcaia Que tem visto A cultura Não só Calcaia Como área de lazer Devido ao belo Litoral que nós temos Mas eles estão começando A ver que Calcaia Tem seus atrativos Culturais Religiosos E históricos Que precisam ser Sim colocados Na prateleira Para o turista Consumir Como exemplo Eu cito Por exemplo O Santuário de Santa Ediviges Que é um dos lugares Mais belos aqui De Calcaia Você tem o próprio Museu do Caju Do qual eu coordeno Desde 2007 A gente faz Um excelente trabalho Em prol da valorização Da cultura do Caju É um trabalho árduo Um trabalho difícil Porque a gente não tem Ainda o apoio Necessário Mas é um trabalho Muito bonito Porque a gente já tem A participação De cerca de 150 famílias Que moram em 20 municípios Do interior do estado Onde enviam essas mercadorias Para o nosso museu E lá no museu Também é exposto Esse material Que também é comercializado É vendido E ali você tem Um museu O primeiro e único museu Do Brasil e do mundo Dedicado à cultura do Caju Já que o Ceará É o estado Que produz mais castanhas De caju O Ceará É o maior produtor De castanhas De caju Do Brasil Quer dizer Calcaia tem esse museu Que já ganhou Um prêmio nacional Pela Caixa Econômica Federal É o prêmio Do patrimônio cultural Em 2017 E que isso precisa ser dito Para o visitante Por exemplo Que visita o Cumbuco Então tem muito turista Que vai para o Cumbuco Mas não visita O Museu do Caju Fica aqui no Parque Guadalajara Que vizinho no Parque Albano Gesso Me diga uma coisa Qual o fluxo de visitante lá Maior do turismo Ou o visitante O local As pessoas locais É Ultimamente A gente tem visto De 2007 para cá Já são 11 anos Nosso público maior É o público de estudantes E o público de famílias E pessoas da terceira idade São pessoas que residem aqui Ou são os turistas? São pessoas que residem aqui Em Calcaia São pessoas que residem Na região metropolitana E no interior do estado Turista Que vem de fora Ainda é pouco Que nós temos Essa visitação Mas já está sendo feita Essa coisa pouca Em virtude de que? Talvez é porque o turista Vem aqui só pensando na praia Ou tem outros fatores aí Que contribuam para essa não Pois é Porque infelizmente Tudo que se divulga O Ceará Quando se divulga o Ceará Só divulga praia Deveria fazer igual a Bahia A Bahia começou a divulgar Que Bahia não era só praia A Bahia começou a divulgar Que Bahia era a terra de Jorge Amado Começou a divulgar Que a Bahia Tinha Pelourinho E aí começou a ter um fluxo maior De visitantes E a procura desse turismo cultural É o que o Ceará deveria fazer Através do governo do estado do Ceará Através das secretarias de turismo E da cultura Deveria ser mais divulgado os museus Só pra você ter ideia Um título bem rapidinho Em Fortaleza nós temos 66 museus Região metropolitana 85 museus E o estado do Ceará Tem mais de 150 museus E esses museus não são divulgados Mas são atrativos? São atrativos Nós temos museus belíssimos Por exemplo, nós temos o Museu da Indústria Que é um bom museu Ligado a FIES Mas, Jéssico, assim Qual é o motivo Qual é o motivo De não ter essa divulgação? É falta mesmo de visão? É a falta de visão E a falta de uma política pública Mais séria De valorização da cultura Nós estamos na terra de José de Alencar E José de Alencar Não é tão valorizado José de Alencar É mais valorizado no Rio de Janeiro Estive agora recentemente E lá ele é muito mais valorizado Do que aqui no próprio estado do Ceará Então, a gente tem que rever Essa política pública E as agências de turismo Os empresários, de uma maneira geral Têm que incentivar Fazer com que o turista Sinta-se em casa Mas sinta-se Saia daqui com esse referencial cultural Senão, a gente vai estar Correndo um sério risco De perder clientes Perder turistas Para os outros destinos Do próprio Nordeste Rio Grande do Norte, por exemplo Está dando um show de bola Na área da cultura É, realmente Eu estive recentemente Em Rio Grande do Norte E existe assim Uma divulgação maior Nessa área de cultura Aqui eu não tenho percebido Não sei se é porque eu não sou daqui Aliás, eu sou daqui Mas a gente não presta atenção Na nossa E quando a gente sai e viaja A gente está atento A esses detalhes Mas, assim Eu adoro essa coisa do caju É uma coisa bem nordestina E bem cearense Principalmente cearense A ideia assim Do Museu do Caju Vê de onde Já foi uma coisa Olha, foi interessante Em 1995 Eu li uma poesia Que falava Que Deus foi tão precioso Que fez o caju Essa fruta típica do Nordeste E eu fiquei com aquilo na cabeça Quando foi em 2007 Nós conseguimos A doação de uma chacra Aqui no Parque do Adalajara Uma chacra belíssima Com 5 mil metros quadrados De área verde E a gente conseguiu montar Esse museu Então, desde 2007 Nós estamos com esse museu E lá o visitante Poderá conhecer tudo Relacionado à cultura do caju E o mais importante Vai ter esse momento Onde o turista também O visitante Se nos avisar Previamente Ele poderá experimentar A pizza de caju O bolo de caju Eu trouxe para você Até esse kitzinho aqui Vou até abrir aqui Para você A nossa cajuína caseira Tradicional Original Essa cajuína que é feita Lá em Beberibe Pelo senhor Mariano Nós temos também A produção de cordéis Nós lançamos esse cordel Meu Caju Cajueiro Que conta toda a história Do caju aqui no Ceará Nós temos a tradicional Castanha de caju Que não pode faltar Quer dizer Ah, isso aqui não pode faltar Na minha vida Exato Três coisas não podem faltar Ovos Queijo Castanha de caju É o básico da minha alimentação Exato E aqui a gente tem também As lembrancinhas que são feitas Pelos idosos do projeto Então nós temos 150 pessoas Que fazem parte do nosso projeto De 20 municípios do interior do estado E que divulga tudo do caju Quer dizer, tudo que você quiser Vinho Licor Cachaça de caju Tudo o visitante vai encontrar E de domingo tem um diferencial Todo domingo nós abrimos O museu do caju Para comidas típicas Então a pessoa pode passar o dia Na nossa chácara E conhecer o nosso projeto E ainda experimentar as comidas Que são feitas pelos idosos do projeto Quer dizer que no museu É comercializado esses produtos Todo Tem uma lojinha onde é comercializado Todos os produtos derivados Do caju e da castanha Isso é interessante Agora O que chama mais atenção também Dos nossos visitantes É a ambiência do espaço Que é uma área verdejante E o próprio museu Só para você ter ideia Nós temos o maior acervo De obras de artes do Brasil Com a temática do caju Ok Muito interessante Mas eu quero falar mais um pouquinho ainda Sobre essa cultura do caju Daqui a pouco Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo Apresentando aqui O nosso trio musical E Antes porém Pessoal Eu queria Convidar vocês Para que vocês possam Para que vocês possam Entrar em contato conosco Através do nosso zap O telefone é 96588740 E aí você pode ir Através do zap Você pode dar sua sugestão Você pode Contribuir conosco Se você quiser vir Participar conosco Do nosso programa É só ligar aí Para o nosso Praciano Mandar sua mensagem É só alegria Agora vamos Para esse pequeno intervalo Daqui a pouco Nós voltaremos com você Um dia areia branca Seus pés irão tocar E ao chegar Vai uma tarde Na água azul do mar Apoio cultural Grupo SBC A maior empresa De assistência familiar Do Nordeste Medlife Saúde ao alcance Da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão E ao sentir-se em casa Sorrindo Vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus É isso aí, Gesso É só alegria Rapaz, falando aqui De produtos Dos produtos Você tem dado O produto do caju Eu tinha um grande amigo De saudosa memória Ele passou Para o plano melhor Ele sempre me convidava Para ir na casa dele Tomar uma coalhada E tal Mas ele tinha Uma obsessão Pelos produtos De caju Ele dizia Que era criador De muitos produtos E um dos quais Que ele sempre Que ele sempre Me apresentava Era o hambúrguer De caju Onde ele exportava Que é o seu Jaime Aquino Dacione É um multimilionário É uma pessoa Muito Oficial do exército Da reserva É uma pessoa Muito boa Era um grande amigo Da gente E ele tinha Vários produtos Que ele fazia Do caju mesmo Não da castanha Do caju E um deles Que ele inclusive Exportava Era o hambúrguer O hambúrguer mesmo Já pronto Não é só a carne Do caju Era o hambúrguer pronto Com pão Tudo Tinha uma embalagem Perfeita Ele exportava isso aí Isso aí Vocês tem essa visão Também Sim, sim Na realidade é assim O seu Jaime Aquino O Jaime Tomás de Aquino Que foi o maior plantador De cajuiro do mundo Com uma área de mais De 100 mil hectares De área plantada No Ceará E em outros estados brasileiros Ele é um dos nossos homenageados A gente está até tentando Ver a possibilidade De a gente fazer Um pequeno memorial Dedicado Toda a vida E a obra Desse senhor Porque realmente Foi um dos Dos únicos Empresários Da caju cultura Que lutou realmente Pela valorização Desse fruto típico Do Ceará Então o Jaime Tinha esse carinho Muito especial mesmo E nós aprendemos Com ele A fazer a carne do caju A carne básica do caju Que é a fibra do caju Que com a fibra do caju Com o bagaço O bago Que o pessoal chama No interior Você pode fazer Mais de 200 pratos E bebidas Do caju Então é interessante Porque muita gente Só pensa na castanha Mas tem um segredo forte Que é Que ele descobriu Que é o bagaço Do caju Que é a carne do caju Que é a carne do caju Que é a fibra do caju Então você pode fazer Para os veganos Aí é só Para os veganos E quando as pessoas Desejam experimentar É só entrar em contato Antecipadamente Com a gente No museu do caju Que a gente pode sim Fazer alguns pratos Para os visitantes Então até convido você Se um dia você quiser Experimentar Um espaguete Com caju Lá nós temos também Se o espaguete Não for de trigo Eu estou dentro É o espaguete Com recheio Da carne com caju Da carne com caju E esse 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 cordel Cordelzinho aqui Também faz parte Nós já lançamos Cerca de seis cordéis Com vários cordelistas Diferentes Já são seis publicações Que nós lançamos Tudo isso Para valorizar A cultura popular Dos cordéis Esse aqui Foi um cordel Que foi feito Pelo Fernando Paixão Que é um dos maiores Poetas populares Do Ceará E que Recentemente Também ele fez Um cordel Alusivo A um personagem Que nós temos Em Fortaleza Que é o famoso Bode Oiô E você falou Também De que Você atrai Muitas pessoas Do interior Como é que é isso aí? É nós fazemos convites Nós temos as mídias sociais Museu do Caju No Facebook Ou no Instagram Museu do Caju Vocês podem seguir E as pessoas Entram em contato Com a gente Eles montam as caravanas As excursões E vem nos visitar Pode passar um dia todo Ou amanhã Ou uma tarde Com a gente Eu percebi Que vocês também Tem grupos Que se atras Lá dentro do museu Tem isso mesmo? A gente tem alguns grupos Que a gente cede o espaço Para as apresentações Principalmente muitos grupos Aqui de Calcaia E que a gente faz Essa parceria Com crianças Com jovens Que queiram espaço Para se apresentar Então dia de domingo É um excelente espaço Para os músicos Convido até os músicos Aqui um dia Para irem se apresentar Lá no nosso museu do Caju Aí tem também Restaurante lá É Durante a semana A gente abre o espaço Para grupos Então se for um grupo De escola Um grupo de idosos Que queiram fazer Uma confraternização A gente tem toda a estrutura Agora todo domingo A gente abre o espaço A pedido das famílias De Calcaia Para que as pessoas Possam ir E passar um dia com a gente E lá a gente oferta Comidas típicas E comidas à base de Caju E essa questão Do desfile De escola de samba Olha esse desfile Foi espetacular Nós fomos convidados Pela escola de samba Paraíso do Tuiti Do Rio de Janeiro Para fazer um desfile Para homenagear O Bode Oiô Aquele mascote Que nós temos em Fortaleza Que está no Museu do Ceará O vereador mais votado De Fortaleza O vereador mais votado Da cidade de Fortaleza Exato E o tema da escola Foi esse O Bode Oiô Como salvador da pátria A escola teve um desfile Fabuloso Foi muito bom Nós tiramos o oitavo lugar No desfile A pretensão era a gente chegar Pelo menos ao terceiro lugar Mas nós tiramos o oitavo lugar Nós tivemos Uma boa apresentação Qual foi a escola? A Paraíso do Tuiti É uma escola nova Mas que já tem Já tirou Vice-campeonato No ano passado E esse ano Tirou o oitavo lugar E tem uma novidade Talvez a Paraíso do Tuiti Em 2021 Virá com o tema Caju A gente fez essa sugestão Ao carnavalesco Ele gostou muito da ideia E quem sabe em 2021 A gente vai ter uma escola de samba Ou a Paraíso do Tuiti Ou qualquer outra Trazendo o tema Caju Cajueiro Do Nordeste Brasileiro Você sabe que o Ceará É tema Bastante Já foi tema Muitas vezes Nas escolas de samba Do Rio de Janeiro E voltando lá O restaurante É aberto normalmente Ou você tem que Abrir para grupos Como é que é isso? Aos domingos É que nós abrimos Aberto a todos Ao público em geral Aos domingos Durante a semana Só para grupos fechados Só para grupos fechados Que nós abrimos o espaço E além do espaguete lá Com o de caju Você também vai ter O hambúrguer de caju ou não? Sim Se avisar com antecedência A gente tem o hambúrguer A gente tem a pizza A gente tem a torta O bolo de caju O bolo de castanha Quer dizer Avisando previamente A gente faz Todos esses produtos E assim O bode e oiô O que é que tem a ver O museu do caju Com o bode e oiô Que juntou lá Na escola de samba Pronto Porque é o seguinte Como eu trabalho Com cultura popular Trabalho com patrimônio histórico Eles acharam interessante A gente levar O nosso mascote O nosso mascote É esse rapazinho Que está aqui Esse rapazinho De paletó de linho branco Já todo aí Todo vereador Então esse mascote Foi o que desfilou Na paraíso do Tuiti Fez um sucesso Foi destaque da escola Foi um dos destaques Da escola E essa peça Que eu estou segurando Que é o álbum De figurinhas Que nós temos Que a gente comercializa Lá no museu do Ceará Que é o outro museu Da capital Que é o principal museu Do estado E esse personagem A gente trabalha Com as crianças Então a cada cinco álbuns Que a gente vende A gente doa um Para a escola pública Então do ano passado Para cá A gente já doou Mais de mil e quinhentos álbuns Então um trabalho Sócio-cultural Que a nossa ONG Trabalha Como eu falei Para vocês A nossa ONG Trabalha com mais De trinta projetos O museu do Caju É um deles O mascote Bode Oiô É um deles E a gente está tentando Ver a possibilidade Nesse ano ainda Fazer o museu Do Bode Oiô A gente vai ter um museu Dedicado ao Bode Oiô Em Fortaleza Então é uma luta A escola de samba Paraíso da Tuiti Vai nos mandar Muitas peças Do próprio desfile E a gente vai aproveitar O ensejo Para a gente montar Esse museu E aí o Bode Oiô Só um parinha aí Da história do Bode Como é que é isso O Bode Oiôô Ele chegou aqui em 1915 Chegou com um grupo De retirantes da seca E ao chegar na Praça do Ferreira Foi logo comprado Por um senhor muito rico Que morava na Praia do Peixe Na Praia de Irassema Ele viu o Bode Se apaixonou pelo Bode Comprou o Bode E criava o Bode solto Todo dia Esse senhor Vinha da Praia de Irassema E ia Para a Praça do Ferreira E aí o Bode Vinha acompanhando Quando ele não ia O dono não ia O Bode ia sozinho Então a própria população Apelidou de Oiô E de volta O Bode Oiôô Então esse Bode Quando foi em 1922 Foi candidato a vereador Sem querer Foi o mais votado Foi o mais votado E quem sabe Se em 2020 Nós vamos ter um outro Bode Oiôô Se candidatando Mas é verdade Que o Bode Oiô Gostava de uma birita Lá pelo Praça do Ferreira Nos bares da Praia E morreu E morreu de cirrosa hepática Isso é verdade Tem muitas causas mortas Do Bode Como cirrosa hepática Dizem que foi crime político Porque ele tomou O voto de muita gente Outros dizem Que talvez Ele tenha morrido de chifre Se apaixonou Por alguém Sei lá Eu só sei Que o Bode Hoje é a principal peça Do Museu Histórico Do Estado do Ceará E que pela primeira vez Um personagem Da cultura popular Foi homenageado Em plena Sapucaí Com um desfile Com mais de 3 mil pessoas E uma multidão De pessoas Reverenciando E cultuando Esse Bode Que é um Bode Personagem nosso Que mostra A cultura forte Do sertão Para a capital Isso aqui é uma manifestação Do sertanejo Vindo para a capital E aqui se destacando É o que acontece sempre As pessoas que vêm Do interior do Estado E que se destacam Na capital cearense Você trouxe o Bode Para cá Pois é O Bode está cansado O Bode teve A gente teve Muitas entrevistas Lá no Rio de Janeiro Mas vamos Falta oportunidade Até para a gente Fazer um trabalho Com as escolas públicas Aqui de Calcaia Para que a gente Possa fazer esse trabalho De educação patrimonial Esse é o nosso objetivo Eu só tenho a agradecer A Uri A oportunidade Porque é muito importante A gente divulgar Que o Ceará Tem sua história Tem sua cultura E Calcaia Tem museu O Museu do Caju É o único museu de Calcaia Então todo calcaiense Todo cearense Que se preze Deveria conhecer Os museus Da nossa cidade Principalmente aqui de Calcaia E é um museu bonito E tem um trabalho social Com 150 famílias Olha, Gesso Desculpe a minha ignorância Mas eu não sabia Que tinha o Museu do Caju Eu soube agora Como o meu produtor Praciano Disse Rapaz, você vai entrevistar O idealizador A pessoa que cuida O diretor O chefe O mestre Lá do Museu do Caju Eu ainda tenho esse aqui Eu não sabia Eu não sabia Precisamos divulgar mesmo A nossa cultura E terão E haverá Boas novidades Haverão boas novidades Daqui para o final do ano Porque a gente Vai estreitar parcerias Com o governo do estado E com a prefeitura Municipal de Calcaia Para que a gente possa Projetar o Museu do Caju Para o Brasil E para o mundo Se Deus quiser Ok, Gesso Obrigado, meu irmão Obrigado pelo carinho De você ter vindo até aqui Agradeço a vocês todos Vamos esperar por uma nova oportunidade E você traz o mascote aqui Vamos trazer, sim Se Deus quiser Eu queria também Apresentar o nosso trio Que faz a nossa trilha cenoura Nosso trio musical aí Grande divisão No teclado Rafael Júnior E nosso grande Johnny Guitar Contatos para show Já está lotado a agenda Meu irmão 987-44-8874 Ok, pessoal Eu queria agradecer De todo meu coração Mente e força O carinho da sua audiência E que você possa ter uma noite Bem especial Relaxe Durma bem Suíde com os anjos E até a próxima Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que posso oferecer E ver toda essa engrenagem Patrocínio Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família E Óticas Ariana Cuidando da sua visão